O Amigo Me Falou E essa falta de você Tente a desaparecer E a distância faz a gente esquecer Que o amarga a solidão E me corta o coração De repente vão embora E a chuva de verão Que esse pranto vai secar E eu vou me acostumar Que a tempestade logo vai passar Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez Não apagou Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez Não apagou Que o amarga a solidão Que me corta o coração De repente vão embora De repente vão embora E a chuva de verão Que esse pranto vai secar E eu vou me acostumar Que a tempestade Que a tempestade logo vai passar Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez Não apagou Pra falar a verdade Na realidade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Me encantou Só que no meu caso Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez Não apagou Pra falar a verdade Na realidade Na realidade É que pra você O nosso amor Descantou 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 Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez Não apagou Não apagou Não apagou Não apagou Não apagou Obrigado.